Aí galera, nós estamos aqui preparando pra descer uma montanha aqui em Oscar. Isso aqui é o... Big boy. Olha o cabelo do camarada. Ramon. Fala aí Ramon, você vai dar conta de pegar agora ou não vai? Um detalhe, pegar. Filma você também, não? Agora eu aqui. Vamos ver o que vai dar essa parada. Vamos descer aqui e filmar. Se eu cair... Cair, caiu. E aí, estraga por baixo. Vambora então. Bate, é lá. Ele pode ir com a luva, ele pode ir com a luva. Segura aí, vamos botar a luva, segura aí. Você parou ou não? Tá não, tá gravando, deixa cortar direto. É nóis aqui no Atchuste. Coneford Connection. Eu vou descer razoável, hein? Aí, ó. Você dá a ver. Levanta aí, doido. Levanta e pega aí. Não, agora dá pra ir. Eu não posso, né? Eu vou botar a luva, cara. Calma. Vambora. Vambora, vamos ver o que você vai dar aí. Vamo no vácuo com o cavaco. Preparação pra descer. Aqui pra você nem ver a cidade. Vambora. Pode descer que eu vou atrás. Pode ir. Enbar, estou com todo o cavalo, tá 21 Passar? É. É. Vambora. Dê conforme ele tá acostumada. E aí galera, só na filmagem! O meu sistema é duro, assim. Esperar meu amigo aqui, ver se tá vindo. Aí, olha o Léo descendo, olha o Léo descendo. Esse é o Léo descendo. Isso aí manja, hein? Isso aí manja, hein? Isso aí bota de frente e já era. Deixa eu pegar ele lá. Deixa eu pegar ele. Deixa eu botar de frente e deixar ver o que vai acontecer. Uhul! Wooo! Let's go! Tá. Tá. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Nossa Senhora Leo, quase que eu te pego! Faça, cara! Tomo! Tomo de pé, hein? Tomo de pé, vamos ver o que vai dar nesse negócio. Tomo de pé! Tomo de pé, vamos lá! Tomo de pé, vamos lá! E é, dê! Descida tranquila! Descida tranquila, de boa, tarachado. Beleza, valeu! Olha o Ramô chegando na área. Fala, Ramô! Fala, Ramô! Ei, ei! Fala, Ramô! Fala, Ramô! Fala, Ramô! Fala, Ramô! Fala, Ramô! Fala, Ramô!